Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Forza Horizon 5 Beleza? No último vídeo a gente fez a Goliatos, né? Que foi uma corrida bem difícil da campanha, tá? Uma das mais difíceis que eu já joguei, inclusive eu fiz várias vezes ela Não consegui passar direito, mas enfim Foi o que deu no vídeo lá, foi o que eu consegui fazer Mas, enfim, sem mais enrolação, vamos para o novo, né? Que é... deixa eu mostrar para vocês aqui a playlist do festival Opa, não Da campanha, cadê, 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 cadê? Aqui É aqui que eu vejo? Aqui, ó, Aventura Horizon Esse aqui então a gente já fez, né? Os três Esse aqui eu não consegui mostrar porque é a primeira coisa que faz quando chega, quando abre o jogo É isso daqui, então não tem como mostrar A fase do avião a gente fez A história do Vocho eu mostrei para vocês E a Goliatus foi a última que a gente fez Beleza? Então agora a gente vai para Apex Tá? Essa primeira exibição eu também já fiz Eu não sabia que não podia fazer, não conseguia mostrar depois de novo para vocês Mas enfim, é mais para você liberar o centro ali É... o centro da detonagem e tudo mais ali na beira da praia Beleza? Então o que a gente vai fazer hoje é essa aqui Lucha de carretas De carretas, beleza? E depois no vídeo de manhã A Colossus É... o Colossus, né? Que é mais uma corrida Só que eu não sei se é na estrada ou não Mas enfim, a gente vai fazer essa Da Lucha Livre, Lucha de carretas E ela fica bem aqui, ó Exatamente aqui na frente Já deixei aqui pertinho Pra ficar bonito, pra ficar legal, pra ficar gostoso Você chegou ao destino Vamos nessa Solo Olha lá, é que nem a história do Vocho Tem várias coisitas, então A gente vai fazendo O que for O que der pra gente fazer Né? Para poder liberar o carro Vamos correr, então Tudo que aparecer aqui a gente vai tentar fazer Você tem que correr bem a velocidade Pra mandar bem na Lucha de carreteiras Você precisa de agilidade Velocidade e precisão Hum... é Eu consigo fazer Vamos chegar a 209 A Lucha Libre mexicana é amada por todo o mundo E a Lucha de carreteiras É a sua mais nova evolução Como envolve corridas Precisamos da bênção de El Campeon Pro festival Vai ficar acima do 209 Beleza Aqui tem um minuto pra gente chegar A 209 de novo Então tá tranquilo É O que eu ia dizer pra vocês Aqui O que eu consegui fazer aqui em vídeo Beleza Que nem a história do Vocho lá Eu vou trazer Se ficar muito comprido Aí A gente Só mostra os principais E boa Retalonga Troca de Marcha Entra à direita O motorzão vai explodir desse jeito Curva à esquerda O México adora seus heróis da Lucha Libre É crucial termos a bênção de El Campeon Pra Lucha de Carreteiras Então vamos correr Pra valer É um Ford Agora que eu vi Mas é um Ford Focus Será? Não percebi É com a Com o trânsito Fica mais chato Mais difícil Que daí tem que desviar E tudo mais Mas quando não tem trânsito Fica de boa A gente pegar Ficar acima dos 209 Fechou aí Isso vai impressionar El Campeon Muito bem El Campeon Já pode te aceitar Como aprendiz Muito bem Beleza Conseguimos aí Duas estrelas Já basta Pra gente Prosseguir Pra próxima Pra próxima fase Vamos dizer assim Pro próximo nível É Ele Campeon Onde? Ele Campeon Tá esperando Pra te levar A sessão de treinamento Encontra a gente Em Depois galera, eu vou pegar essas áreas roxas que aparecem no minimapo aqui São áreas onde tem carros escondidos Carros raros Depois eu vou fazer uns vídeos mostrando pra vocês a localização de cada um, beleza? Vamos apertar aqui já? Além de precisar cortar o vídeo Eu acho Cara, isso que eu tô com controle de tração e de estabilidade ligada Imagina se eu não tivesse esse carro aqui Tá indo do traseiro assim Bom, vocês viram no último vídeo aí como eu sou bom dirigindo, né? Nos joguinhos Nossa, 2km ainda Pra chegar lá Nossa Senhora Meu carro tava ficando tão feio quando eu bati desse jeito assim Que eu desliguei o amassado Pra verificar a pintura, essas coisas assim Então ele ficava muito feio, cara Aqui dá pra gente ir retão, né? Em 200 metros Você chegará ao destino Beleza Próxima Próximo destino Siga a trilha Aí lascou, hein? Vamos ver o que vai ter que fazer Certo Mas antes Você tem que mostrar sua agilidade A Lucha de Carreterras Combina o espetáculo da Lucha Libre Mexicana Com a potência bruta dos carros Aqui pra fazer drifts É só habilidades Agora eu não sei o que tem que fazer Aqui não tem nenhuma É só habilidades Bate nas cercas Atravessa o campo Não se preocupa Os fazendeiros Amam a Lucha de Carreterras Estou vendo Nem sei se é isso que eu vou fazer Bom, a meta era 10 mil pontos Eu consegui Bom, se era só isso Não sei se era O campeão gostou Mas você precisa mostrar sua coragem Tá A Lucha de Carreterras Requer coragem e habilidade Tenta passar dessa aqui, valiente Eu posso fazer sim Sei que você consegue Andale Acho que tudo começou Quando alguém pulou no ringue com o carro Assim surgiu a ideia da Lucha de Carreterras O resto é a história Rampa à frente Acelera Mas que drift Que valiente Só os corajosos pontuam desse jeito Ok Acima de 130 E ponto A Curva fechada A direita Bora 513 Aí Tá suave por enquanto Né galera Tá chegando ali Beleza Passamos Esse é o último teste Você contra o campeão misterioso Em uma prova de velocidade É como se fosse uma Lucha livre Não saia da rota E corra até a linha de chegada Listo Bom Só chegar ao final e ganhar Mas o cara já pulou pra trás Um pouco parece ele Feito um canhão ali na frente Cuidado Cuidado Curva de piso à esquerda Ó ele é vindo aí Ele é campeão Beleza Eu gosto desse carrinho de rally Que caras andam bem Nossa eu podia rampar ali Mas eu não queria testar Pra ver se ia dar certo Ok Vambora Let's go Eu vou pegar uma estrada de terra Não perca a curva Fica de olhos abertos Eu soube que tem um atalho Atrás de uns arbustos por aqui Estou ganhando já 3 estrelas 1.55 Não vai dar Tá bom 2 estrelas Nossa Quase de 1 estrela Você conseguiu Derrotou o campeão misterioso Seu futuro com certeza é brilhante Bien hecho Você mostrou o que sabe fazer O campeão misterioso concorda E vai patrocinar você Sob o codinome Toro Loco Toro Loco Fechou E agora? Será que tem mais alguma coisa? Bien Toro Loco Sua primeira batalha está pronta Agora eu preciso deixar você no jeito Tá Já vamos ver aqui Isso aí El Toro Loco Somos El Toro Loco Vai até o destino Vai até o destino Para continuar a Curva à esquerda Está 5 metros 5 quilômetros Está no meio do nada aqui Será? Está 4 quilômetros ainda Nossa Está longe Está longe Está longe Eu vou reto Subir aquela montanha Cortar rapidão Aqui Sabia que eu ia no meio Dessa árvore Fica marcado ali O bagulho Em 400 metros Curva à direita Outra caminho Aqui é o melhor Nossa Quase 300 por hora Eu vou dar no meio Dessa árvore Ah não Vem Mas tem uma árvore Do nada De ladinho Me jogou para o lado Vem no meio da árvore De novo Vamos chegando aqui O carro bate Numas Numas Bagulho de lado Vem Vambora Fica parada aí não Em 400 metros Curva à esquerda Oh senhora Batei mais um pouquinho Essa chegada aqui Foi um caos Curva à esquerda El toro loco Primeiro combate Vamos nessa Vamos nessa Agora sim Você está com cara De luchador Mas tem uma coisa Importante Vem com essa roupa Nunca diga Seu nome verdadeiro Quando está com uma máscara Você é toro loco Não fala nada Também As batalhas São narradas Já está tudo pronto Entra no carro Vambora Um Fordzinho Ford não É Ford Focus RS O que eu tenho que fazer Este iniciante Tem o patrocínio De É campeão O lugar Será defendido Ou vai pro ralo Nessa classificatória Você pode exibir Suas habilidades Salta Faz manobras Mortais Você sabe Tudo o que você faz de melhor Parece fácil Shhh Sem falar Ok Ok Vou pegar 60 mil Vou pegar 60 mil Vou pegar 60 mil R$60.000, agora R$120.000, vamos lá. R$120.000 vai ser fácil também, não vai não? Vai quebrar os bagulhos? O toro é louco, isso eu vejo. O toro é louco. O toro é louco. Não sei se é só aqui que pode ficar ou não, estou ficando por aqui por enquanto. Falta pouco. O toro é louco. O toro é louco. O toro é louco. O toro ainda vai mostrar muito mais. Com fim desta rodada, toro louco vai para as classificatórias a caminho do estádio. Do estádio. Duas estrelas. Ah, tá bom né? Melhor que nada. Bom, era isso que era para fazer mesmo. Agora... Soube que o toro é louco vai participar de outra batalha. Desta vez contra outro autodoro. Eu quero muito ver. 14 km, velho. Deixa eu ver se não tem uma viagem rápida para lá. Lá em cima. E aqui, deixa eu fazer viagem rápida. Que é mais rápido. 100 metros, curva à esquerda. Talvez aqui tem que correr agora. Chegou ao destino. Vambora. Qualificação. São sete. Mas que rudo ou brutal? Senhoras e senhores! Na próxima batalha teremos... Touro louco! Grande oponente! Ok. O gombo toca e dois autodores estão no ringue! Técnicos seguem a estrada. Brudos procuram atalhos. Eu acho que estou certo. Essas curvas vão acabar com qualquer lutador desavisado. Ok. Por enquanto a gente está indo bem. Belezura. É só a gente seguir a... A risca. Está tudo certo. O circuito de barra é o que eu sou de batalha de hoje. Vamos ver como os pilotos se saem! Oh! A ponte não é válido para os campeones da ringue! Tá bom, né? Oh! O que eu estou vendo? Os pilotadores estão fugindo do ringue! Ok. E agora? Venceu do ringue. Boa! Esse combatente está bem feroz! Eu acho uma da hora quando dá essa explosão no... Escapamento do carro. Que pouca dona. Bom, como aqui não tem problema a gente destruir as coisas... Incrível! Isso que é salto! Bora, né? Falta dois km e meio para a gente... Alisar a corrida. E a gente está em primeiro tranquilaço. O cara não chega nem perto. Olha isso! As trilhas do deserto vivo são um verdadeiro tesouro! Não liguem se vocês não estiverem ouvindo música. Eu tirei para não dar direitos doutorais, tá? Essas paletas não vão parar os lutadores! Pulei as duas rampas. Estamos perto do fim! Quem vai vencer? O pai, né? O pai. Isso aí! Toroloco venceu! É claro que foi o Toroloco. Na grande final de disputa! Mas acham que isso foi demais? Esperem para ver! Duas... Duas estrelinhas de novo. De novo. E agora? Não vou nem ver direito. Só vou... Nossa, é lá no estádio. É, não tem muito o que fazer isso aí. Andale! Aliás, vemos um eclipse! Calma, Ramiro! O que houve? O Forçudo desafiou você! Desafiou o Toroloco! O Forçudo? O inimigo de... O Campeão? Sim! Caramba! Vai ser incrível! É... O Toroloco vai ficar sabendo! Hum... Ele não pode falar, né? O cara pediu pelo menos para ele não falar. Mas é bem da hora essas interações que eles têm. Tipo, tentando ser outros personagens dentro do próprio jogo. Acho uma da hora. Fica bem real. Fica bem real o bagulho. Meu Deus! Dê meia volta e retorne! Beleza, a gente já tá chegando! Três caminhos... Curva à direita! Vou fazer a curva já! Pode? Claro que pode! Faço a curva e vou direto, inclusive. Pulando a rota. Em 400 metros. Curva à direita. Que curva à direita, mulher? Vamos cortando tudo. Curva à direita. Meu Deus! Meu Deus! Em 400 metros. Curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Olha quem chegou, papai! Quebrando tudo. Quebrando tudo. El Forçuro! Forçuro! Você se desconectou. É, que me desconectei o quê? Vai dormir. Só continue, por favor. Damas e cavalheiros! É hora da batalha do século! El Forçuro contra Toroloco! Já montou meu carro, cara. Tem umas rodinhas bonitinhas, pá. Tem uns aerofólios. Segura esses lutadores! Fanáticos da lucha! A partida começa! É uma corrida, vale tudo! Até a linha de chegada! E entram os autolores! Aqui vem eles! Tá, nessa aqui eu tô um pouquinho mais apertado. As rodinhas de... Pra ser Hot Wheels. Que batalha imensa! La lucha vai rolar! O que que tem esses negócios pra cima ali, será? Pelo menos eu tenho primeiro ainda. Estão vendo que o meu carro tá com... Os acessórios a mais ali na traseira e tal. Deixa o carro mais bonito, né? Sim. El Forçuro e El Campeon se conheceram em uma corrida em equipe bem acirrada! Eles eram aliados e derrotaram todos os desafiantes! Na disputa final, El Forçuro não alcançou El Campeon a tempo! E eles perderam o cinturão do campeonato! Será que eu vou ganhar o cinturão? Será que é a última corrida contra o El Campeon? Daí eu ganho, imagina! Vou levar o cinturão pra casa! Eu vou pegar a talha! Ah, não dá pra pegar a talha porque não tem nada ali, ó! Não tem nenhum marcador pra lá! Então eu vou pegar a talha! Grande vitória de Toro Loco! Não tinha nenhum... Enfrenta Toro Loco com uma manobra bem ousada! Está desafiando o mestre! O que está acontecendo? Não tava aparecendo a marcação embaixo lá, então... Não tem como essa disputa ser mais emocionante ontem! Toro Loco precisa ajudar um destes guerreiros! Quem será? O Forseudo ou o campeão? Vou ajudar o campeão! O campeão está esperando o Toro Loco na entrada oeste do estádio! Olá, Caio! Você está tão perto do Hall da Fama que posso até mexer uns pauzinhos pra você! Mas não vou! Só pra deixar claro! Concluí mesmo uma parte ali do... Desse... Lucha... Lucha Libre! Eu estou quase no Hall da Fama! Só que pra poder... Entrar no Hall da Fama é preciso jogar todas... Essas... Todas essas... Essas campanhas... Essas... Essas corridas da campanha! Que eu estou fazendo pra vocês aqui! Beleza! Mestre ou Rival? Tem mais uma pra baixo? Tem! Escolho mestre! Claro né! Sempre mestre! O cara que ajudou a gente! O Toro Loco vai enfrentar o Forçudo e defender o Mestre El Campeon! Eu já ganhei desse cara agora, pô! Começou! Os músculos saíram da jaula! Ha! Vamos dessa! Quem sairá do Toro hoje? Mestre ou Aprendiz? Ah, eu estou lutando ou contra ele? Vivo hoje à noite! Que ele vai pular ali! Podia estar pulado né? Quem vai sair? Do túnel! Eu saí! É o Toro Loco! Aqui dá pra pular, vamos pular! Drift incrível de Toro Loco! Drift? Ele pulou? Mas eu pulei meu irmão! Isso aqui é mais corrido da apresentação né? Não é tão acirrado assim que nem foi o outro lá! Caraca! É 12KM véi! 12KM de corrida! Beleza! E aí aqui, eu sempre fico olhando ali o... O... Mini Mapa! Pra ver se tem curva alguma coisa! Pra eu tentar fazer certinho! Esse jogo é vocês olhando aí pra ser fácil, mas não é não véi! Bem difícil! Pelo menos eu acho! Imagine jogar isso aqui no volante cara! Isso é da hora! Colocar na câmera interna... O carro! Olha o Toro Loco! O Nesta perto de mim! O El Campeon! E ele está próximo de mim! Pelo menos eu te... Viu? Os carros estão voando! Viram a luzinha dele lá atrás? Tá! Quase fiz cagado ali! Mas tá bom! Ok! Agora... Direitinho! E ali na frente esquerda fui! competidores na metade da rota metade da rota, nossa, falta 6 caindo ainda fio fechado, não vi uma curva para a direita, na frente direitinha de leves em cima esquerdinha e direitaça, nossa freio demais não dá nada de eu cortar caminho assim, né, Deus que vença vambora quase dá para ouvir as rodas enormes do Monster Ghost Monster Ghost está tão pertinho agora é tão bom quando o carro tem freio, nossa, o cara está chegando em mim olha aí eu começo a ficar nervoso, não vai piscar os competidores se aproximam da linha de chegada peguei Toruloco e El Campeon derrotaram bravamente todas as tradições dos maiores campeões do ringue Toruloco e El Campeon são um orgulho e símbolo da tradição técnico merecem toda glória e honra ok capítulo O Mestre concluído nossa, peguei uma estrela só nem duas, não peguei, peguei uma só e agora acabou? pelo jeito acabou vamos ver aparentemente sim, né galera bom, na verdade eu tenho que conseguir todas as estrelas mas eu não vou conseguir fazer isso hoje né igual aqui também preciso fazer todas as estrelas mas eu já trouxe o que eu queria trazer que é um pouquinho do evento no próximo a gente vai fazer ali a deixa eu mostrar para vocês no próximo a gente vai fazer essa aqui ó Colossus beleza daí na próxima essas três aqui e aqui mais três e por aí vai aqui eu tenho que liberar ainda mas acho que eu tenho que fazer todos os outros para poder liberar essas ali beleza galera então é isso espero que vocês tenham gostado não deixe de avaliar o vídeo por favor se inscrever no canal e é isso até o próximo vídeo valeu e é nóis e é nóis e é nóis